Oi, linda! Rapaz, você sabe que eu sou cardíaco, velho. Como é que você me dá um susto desse, velho? Bom dia. Bom dia. Por que essa mão nas cadeiras aí? Vai bater boca com quem? Com você! Sua roia, literalmente chegando no mundo da pelada. Bom dia, pessoal. Desça, princesa, desça. Tá muito nervosa. Tá cheirosa. Muito obrigado, eu sou cheirosa da minha esposa. Veja ali se ela vai sentir você cheirosa lá. Bom dia, mãe. Bom dia. Vê se eu tô cheirando aqui, amor. Não quero cheirar lá lá, não. Tô bem, mãe. Eu não quero. Tô obrigada. Rapaz, eu tô tão calhoso com você, velho, hoje. Eu não tô afim de cheirar nada, não. Ele disse que ficou cheiroso pra senhora. E aí, mãe? Não tô? Tá. O que é isso aqui que vai fazer? Isso aqui é um churrasco, é? É de pelanca, viu? E por que a gente vai comer churrasco de pelanca hoje? Que pelanca? A pergunta é de alfaz, se for a pelanca é do seu cu. A sua hemorródea. Eu não tenho hemorródea? Ah, então, que pelanca é que tem aqui? E café, não tem, não? Aqui, olha. Não, já vai ver, já tá lá de almoço, Luiz. Já tá lá de almoço. Já vai ser o almoço já. Sim, eu não posso tomar café, não. Não, almoça logo, economiza. Olha quem tá colocando meu café hoje, né? Ei, ei, aqui dá até manteiga, ó. Em meia pandemia você fazendo isso, aqui tem manteiga. Dá pra dois pães ainda, palhaço. Cadê? Qual é a manteiga que tem aqui? Quem? O que é isso aqui? Ah, se você pegasse as partes, ele desce. O que é isso aqui? Dá pra passar em quantos pães aqui? Quatro pães. Desculpa. O que é o passo dele? Meu Deus do céu, até põe até um café. É uma discussão nessa casa. Ah, nego na cozinha, me irrita. Primeiro que tome... Primeiro que tome... Ah, que tome... Quem você vai comprar sou eu, viu? Quem você vai comprar sou eu. Olha aqui. Quem não sabe, por causa de medo da pandemia. E só pegar coronavírus? Toda hora ela vai dar sempre para o mercado, né? É, toda hora. Toda hora, toda hora. Ela não vai ficar na pandemia. Mas você pode ir. É. Todo barriado. E pretenção, meningite, bronquite. Eu não vou dizer nada. Porque é que você todo dia vai para a rua. Ninguém está brincando aqui não, rapaz. Eu vou ficar calado. Seu maluco. Mozão, você está raspando alumínio da panela. Isso faz com o nosso intestino, mozão. Jesus. Eu não vou comer nem isso aí, velho. Não vou nem comer. Nem nada. Você está desculada hoje. Manhã, você está bem, amanhã? Ei, amanhã? Ótimo. Rapaz, agora vai tirar o alumínio e jogar fora, quer ver? Como é que consegue tirar o alumínio ali e jogar fora? Está raspado. Fechei por churrasca. Ótimo aí, ó. Gente, que harmonia para fazer o churrasco. Mas agora você só bebe o quê? Budweiser. Qual é o nome do churrasco? Espera aí, mozã porra. Budweiser. Essa é de onde? Budweiser. Hein? De onde é essa aí que você está falando? Acho que é da Índia. Índia? Ah, como é o nome? Lê a garrafa direito. Lê, pronuncie aí. Budweiser. A garrafa de vez. Budweiser? Aê! Fala aí, manhã. Você está corrigindo ele? Não, fala aí. Budweiser. Um Budweiser. Budweiser. É, um melhor que o outro. Aqui é mais prático? Bote aí. Vamos na lata, não. A carne do churrasco já está ali, a cerveja dele está aqui, o som está aqui. Ele disse que vai surpreender com a música. Qual é a música que você vai botar? Vai, bote aí sua playlist. Que demora? Espera. Eu estou nervoso, hein? É para hoje, nega? É muita coisa aqui, meu bem. Escolha um, cabeçom. Eu não pedi isso, não. Eu não pedi isso, não. Ah! Olha aqui essa merda. Está baixo. Meteu, manhã. Ei, manhã. Olha, pai, que delícia. Ih, minha... Olha. É muito gostoso. É muito gostoso. Ciúme, viu? É muito gostoso. Ela não aguenta. Eita. Eita. Na boxe não, na discoteca, como era. Ela quer Eita, proibido, parabéns Saciar essa loucura Dentro Um beijo É a banda É a banda agora Tá tocando fogo aí, ó A carne Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se um desamou A outra despedaçou Uma parte ou já Meu coração Não vai ser prego Pra você ser um martelo Sempre batendo É isso, mamãe A senhora contando Ela faz a passarela dela Ei, velho, mãe Bora Ei, amigo Vai devagar com o manhinha Vai devagar com o manhinha Ela e a gente Foi bom Mas acabou O lockdown Aqui na casa de manhinha Vou pra minha casa Olha a palestação, ó Mãinha 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 Ei, mãe 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 Mãinha 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 Beijo Beijo